Sarabainha-san! Epa! Eia-san! Me protegi No bambu zaldinha-san Das mandingas que lançaram sobre mim Me protegi No bambu zaldinha-san Das mandingas que lançaram sobre mim Ela é o vento e traz toda a bondade E nos seus raios destrói toda a maldade Epa! Eia-veluia Virou o tempo para ela guerrear Epa! Eia-veluia Na nossa banda Ela é grande orixá Epa! Eia-veluia Virou o tempo para ela guerrear Epa! Eia-veluia Na nossa banda Ela é grande orixá Me protegi No bambu zaldinha-san Das mandingas que lançaram sobre mim Me protegi No bambu zaldinha-san Das mandingas que lançaram sobre mim Ela é o vento e traz toda a bondade E nos seus raios destrói toda a maldade Epa! Eia-veluia Eia-veluia Virou o tempo para ela guerrear Epa! Eia-veluia Eia-veluia Na nossa banda Ela é grande orixá Eia-veluia Iba! Virou o tempo para ela guerrear Eia-veluia 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 Na nossa banda Ela é grande orixá Me protegi No bambu zaldinha-san Das mandingas que lançaram sobre mim E protegi, no bambuzão de ação, a mandinga que lançaram sobre mim. Ela é o vento, e traz toda a bondade, e nos seus raios, destrói toda a maldade. Epa, rei, ô belo olhar, virou o tempo para ela guerrear. Epa, rei, ô belo olhar, na nossa banda ela é grande orixá. Epa, rei, ô belo olhar, virou o tempo para ela guerrear. Epa, rei, ô belo olhar, na nossa banda ela é grande orixá. Na nossa banda ela é grande orixá. Epa, rei, ô belo olhar, na nossa banda ela é grande orixá. Epa, rei, ô belo olhar, na nossa banda ela é grande orixá. A sete espadas girou, foi no trovão de caô. Caô, caô, foi no... Coração a Yansan. Um perfume de rosas invadiu meus sentidos, e uma brisa perfumada soprou os meus cabelos. Senti Yansan se aproximar, com uma energia positiva no ar. Fez meu coração palpitar, tendo Santa Bárbara a me guiar. Yansan, venho trazer alívio às tempestades que enfrento. Epa, rei, ô olhar, proteja minha jornada, minha Yansan amada. Com os vossos raios, ilumine os meus caminhos e afaste as angústias que pesam em meu coração. Conduz a minha visão ao crescimento e à evolução. Como um farol, guia o meu caminho profissional. Afastai meus inimigos terrenos e espirituais. Confio no axé, que protege e guia minha fé. Está na força do vento, na faísca do trovão. Senhora das tempestades, Yansan, dai-nos sua proteção. Que assim seja e assim será. Epa, rei, ô olhar. O direção é que wor مسanEh à прошлão éligado. Agora ounal, você está dizendo, né? Eu vou dar o seu desejo? Obrigado.